E aí galera, belezura? Tamo aqui de novo, mais um domingão, dia 12 de julho de 2020 Mais um vídeo do esporte a motor na veia Falando um pouquinho do automobilismo, das corridas de esporte a motor Hoje eu vou dar uma resumida aqui, falar basicamente de Fórmula 1 Daqui a Fórmula 1 e dos campeonatos de kart da qual eu participo, ok? Beleza? Bom, é o seguinte, acabou de terminar, pode ser uma redundância isso Acabou de terminar, mas foi isso que aconteceu O grande prêmio da estíria da Fórmula 1 foi a segunda etapa neste ano Que na verdade aconteceu no mesmo circuito de Spielberg lá na Áustria Que foi a corrida da semana passada Mesmo circuito da corrida da semana passada Foi uma corrida, assim, vamos dizer assim, que foi uma corrida menos agitada que a corrida passada Teve, acho que um safety car somente Teve um enrosco Na largada, vamos dizer assim, vamos retomar lá de trás, né? Os treinos livres, eu acompanhei os treinos livres O Hamilton teve alguma dificuldade nos dois primeiros treinos livres Ali estava uma disputa entre Verstappen, Bottas, né? E no terceiro treino livre tinha uma previsão de chuva, chuva pesada E no terceiro treino livre estava uma chuva intensa Ele foi cancelado, né? Que foi no sábado de manhã, ontem de manhã E a classificação quase foi cancelada No fim acabou sendo atrasada E acabou sendo feito Em condição de chuva Mas com a pista já em condições de se correr, né? Aí, na verdade O que aconteceu foi Deu uma reviravolta ali Por causa de chuva e tal Até o George Russell Que é da Williams Conseguiu uma 12ª posição Passou pro Q2 Foi muito legal Eu estava torcendo pra caramba pra ele Mas o Hamilton dominou os treinos, né? Na chuva ele dominou totalmente O Verstappen rodou no Q3 Na última volta dele Na volta rápida Ele disse que foi atrapalhado pelo Vettel Que o Vettel estava entrando no boxe Mas ele largou na 2ª posição Em terceiro O Carlos Sainz Da McLaren Provando que a McLaren está indo bem, né? O Lando Norris conseguiu o pódio Na primeira corrida E agora o Carlos Sainz largou em terceiro A corrida hoje foi assim Na largada O Lewis Hamilton manteve a ponta E o Verstappen se manteve em segundo O Carlos Sainz ali Acabou perdendo algumas posições Não na largada Um pouco mais pra frente Mas a lambança do dia Foi da Ferrari, né? Da Ferrari não Vamos dizer assim Foi do Charles Leclerc, né? Eu sou um fã inveterado do moleque Moleque pilota muito Mas ele fez lambança Desculpe Ele fez lambança na corrida de hoje Ele estava largando lá pra trás Foram mal na classificação novamente Ele não passou pro Q2 na classificação E ele tentou passar o Vettel Num espaço que não tinha Ele acabou batendo o assoalho na zebra O assoalho do carro na zebra E voou pra cima da asa traseira do Vettel Acabou quebrando a asa traseira do Vettel E danificando o assoalho dele próprio E a asa dianteira dele próprio Aí o Vettel foi pro boxe Abandonou a corrida O Leclerc ainda trocou a asa dianteira Deu mais uma ou duas voltas Mas não tinha condições E acabou abandonando Então as duas ferradas abandonaram Depois o Leclerc numa entrevista coletiva Se desculpou Falou que a culpa foi totalmente dele Eu até comentei na hora Tava num grupo aqui do pessoal de kart Que a gente discute aí Comenta as coisas de Fórmula 1 Que eu achava que o Leclerc merecia punição Mas ele acabou abandonando a corrida Então a própria organização achou melhor nem punir Porque ele já abandonou Mas a culpa realmente foi dele E ele reconheceu É falta de experiência Acredito eu E o Vettel foi totalmente vítima nessa situação O ambiente na Ferrari tá pesadíssimo E a corrida foi bem morna A corrida toda foi bem morna No final ela teve um sprint sensacional Que assim, vamos dizer O Verstappen foi ultrapassado pelo Bottas O Bottas veio atacando, atacando, atacando O Verstappen resistiu bravamente Não tinha carro pra segurar o Bottas E o Bottas acabou passando o Verstappen Tentou por fora E o Verstappen recuperou Depois o Bottas acabou passando Ali um pouco mais atrás O Sérgio Pérez vinha muito bem Que é o Racing Point Que é a Mercedes Rosa, né? Que todo mundo chama E ele fez a... Ele tava até com a melhor volta da prova E só que teve um enrosco lá E acabou perdendo a asa dianteira E o Lando Norris Que fez o pódio na corrida passada Passou o Stroll O Lance Stroll Que também é da Racing Point E passou o Pérez na última... Na última... Praticamente na última curva E o Riccardo da Renault Vinha vindo e quase passou as duas Racing Point Na linha de chegada Foi uma coisa assim sensacional É muito bom de ver Então o Lando Norris é um piloto sensacional mesmo Né? Então é o futuro da Fórmula 1 aí Mais ou menos isso que foi a corrida Então o Hamilton ganhou a corrida Né? Com o Bottas em segundo E... E o Verstappen em terceiro O álbum foi em quarto colocado É... O quinto colocado foi o... O... Eu acho que foi o Lando Norris, né? Que passou as Racing Point Sexto foi o Pérez mesmo O Pérez ou o Stroll Não tô lembrado agora Porque eu tô falando de cabeça Mais ou menos isso aí É... As novidades da Fórmula 1 Foi o seguinte É... Eles acabaram confirmando Mais duas etapas, né? É... Após o GP da Itália em Monza Que vai ser dia 6 de setembro Vai ser mais um GP na Itália Que eles chamaram de GP da Toscana Que vai ser em Mugello A pista particular da Ferrari Primeira vez que a Fórmula 1 vai correr lá Na história E vai ser a milésima corrida da Ferrari Na Fórmula 1 Ferrari tá desde 1950 Desde a fundação da Fórmula 1, né? Então vai ser uma corrida muito legal Como a pista de Spielberg é da propriedade da Red Bull A Mugello é da Ferrari Então vai ser dia 13 de setembro Uma semana depois de Monza E aí vai dar uma semana de folga Um final de semana de folga E depois vai pra Rússia em Sochi Vai correr dia 27 de setembro lá Por enquanto são essas 10 corridas confirmadas Duas já aconteceram em Spielberg Semana que vem vai ser na Hungria Mais uma corrida na Hungria E vamos ver o que vai dar lá A Hungria é uma pista travada Praticamente não tem ponto de ultrapassagem Tem uma histórica disputa Se não me engano 86 entre Senna e Piquet Ultrapassagem do Piquet sobre o Senna Eu acho que foi isso, né? Vocês me corrigem se eu estiver errado Mas foi sensacional E a novidade também No mercado de pilotos nessa semana Foi que o Fernando Alonso Vai voltar pra Fórmula 1 Após dois anos de ato aí De afastamento Ele volta pela Renault Onde ele conquistou os dois títulos mundiais dele 2005 e 2006 Ele volta pela Renault Ele vai voltar em 2021 E logicamente ele mesmo falou Que é um trabalho Visando 2022 Quando vai mudar as regras da Fórmula 1 Que vai mudar totalmente A questão aerodinâmica Aquela questão de ultrapassagem Então ele acha que as equipes vão meio que se equiparar Eu na minha opinião O Fernando Alonso vai fazer 40 anos Quando ele estiver voltando na Fórmula 1 Esse ano ele já vai fazer 39 Ou já está com 39 O ano que vem ele vai estar com 40 É assim, é mais uma questão de marketing O cara é famoso Mas o cara é bom O cara eu não vou dizer que ele não é bom Ele é bicampeão da Fórmula 1 Em 2017 ele disputou as 500 meses de Indianápolis Que é o sonho dele Ter a tríplice coroa Ele chegou a liderar a corrida Só não conseguiu Porque o motor Honda estourou Ele estava correndo pela McLaren E o ano passado ele passou um fiasco Em relação à Fórmula Indy Porque ele tentou se classificar e não conseguiu Naquele bump day Ele caiu fora Mas foi mais por culpa do carro do que dele Ele ganhou as 24 horas de Le Mans Se não me engano duas vezes E ganhou também as 24 horas de Daytona E participou de Rally Do Rally Dakar Neste ano Então o cara é bom Sem dúvida nenhuma Mas Fórmula 1 Fórmula 1 é que nem o Raikkonen O Raikkonen está com 40 anos Praticamente é o último ano dele de contrato Então acho que Fórmula 1 Não é mais para os caras de 40 Tem que... não sei Mas posso morder a língua E o Fernando Alonso ainda voltar a ter títulos E o carro da Renault também não ajuda muito Vamos ver o que vai ser Bom, sobre Fórmula 1 é isso Beleza? Agora vamos falar Eu não vou falar aqui sobre os outros campeonatos mundiais De automobilismo Que não estão acontecendo no momento Nem MotoGP Nem Fórmula E Vai ter depois Agora em agosto Eu vou falar sobre os campeonatos de kart Na qual eu estou participando Que estão... voltaram E estão totalmente inativos E eu vou ter que olhar Aqui as tabelas que eu faço Porque não dá para decorar tudo Então vou falar primeiramente Do campeonato Fórmula Z Que o campeonato Fórmula Z Ocorreu A primeira etapa Dia 28 de junho Já fazem duas semanas Que ocorreu E a gente estava aguardando As análises de vídeo Para poder Divulgar o resultado Do campeonato Das categorias Porque na semana passada No vídeo da semana passada Eu falei o resultado dos pódios Mas agora nós temos o resultado Do campeonato De cada categoria Porque agora finalizou As análises de vídeo E agora dá para a gente divulgar O resultado do campeonato Então vamos lá Na F1 Nós temos o Cristiano Denardi Como líder do campeonato Ele venceu uma das baterias Ele venceu a segunda bateria Ele é o líder do campeonato E ele foi por pódio também Como primeiro colocado Ele tem 33 pontos O Wesley Hilário Está com 30 pontos Logo atrás do Cristiano O Gregório Ayub Também com 30 pontos Empatado com o Wesley Mas o Wesley tem uma vitória Então ele está à frente do Gregório O Gregório tem um segundo lugar Então a vitória Conta como critério de desempate O Leonardo Azuaga O menino que corre lá Com a gente Está também com 30 pontos Mas está em terceiro Porque ele tem uma terceira posição Então o critério de desempate Também é a posição de chegada E o Leandro Damasceno Está na quinta posição Também com 30 pontos Olha a disputa São quatro pilotos com 30 pontos E o Leandro Porque o Leandro tem Uma quarta posição Então é tudo assim É muito disputado Depois vem o Rodrigo Crespilho Com 28 pontos Aí vem o Davi Nóbrega Com 26 em sétimo O Enzo Também é um menino Menino bem novinho Na oitava posição Com 19 pontos O Luiz Campesi Com 16 pontos Na nona posição O Rafa Pedroso Que é o organizador Do Fórmula Z Na décima posição Também com 16 Só que o Luiz Campesi Tem uma quarta posição E o Rafa O Rafa tem posições abaixo Então por isso O Luiz ficou na frente O Murilo Daniel Meu irmão Que está na F1 Está com 6 pontos O Tim Que participa também No Roda Presa Junto com o meu irmão Está com 4 pontos E vamos lá O Alex Silvestre Com 3 pontos E o Paulo Andrade Com 2 pontos Então essa é a classificação Da F1 Teve também Alguns outros participantes Que não pontuaram Que é o Flavio Udi O João Pedro E o Marcos Piofessan E o Luiz Brunelli Que não estiveram Nessa primeira etapa Então essa é a situação Da F1 Na F1 Nós temos o campeonato De construtores Construtores Na F1 Então nós temos Em primeiro lugar A Alfa Romeo Que é composta Pelo Wesley E o Leonardo Que estão com 60 pontos São os líderes Na segunda posição É a Mercedes Que é o Leandro Damasceno E o Davi Com 56 pontos Na terceira posição A McLaren Com o Rafa E o Gregório Com 46 pontos Na quarta posição A Copersucar Fittipaldi Com o Cristiano Denardi E o Paulo Andrade Com 35 pontos Na quinta posição A Ferrari Com o Rodrigo Crespilli E o Murilo Daniel E o Murilo Daniel Meu irmão 34 pontos Na sexta posição A Renault Com o Enzo E o Flávio E o Udi 19 pontos Na sétima posição A Lotus Com o Luiz Campes Com o Luiz Campes E o João Pedro Com 16 pontos Na oitava posição A Red Bull Com o Luiz Brunelli E o Tim Napolitano É o segundo colocado Com 36 pontos Também venceu Uma das baterias O terceiro colocado Foi o Gabriel Gato Com 30 pontos O quarto colocado Zé Antônio Com 26 pontos Zé Antônio também Corre no Roda Presa Quinto colocado Guilherme Peixoto Com 22 pontos Aí o Guilherme A gente vai fazer Um parênteses Que o Guilherme Peixoto Na verdade Ele foi para o pódio Ele estava em segundo lugar No dia do pódio Só que ele teve Um enrosco Lá com o Diego Brandão Na última volta A organização Da corrida Não pôde puni-lo Porque a corrida Já estava acabando Não tinha como ele Fazer passagem no box Era a última volta E nas análises de vídeo A comissão Que faz a análise Decidiu puni-lo Com 15 segundos A mais no tempo Pela batida Que ele deu No Diego Então Ele acabou caindo Para a Se não me engano Nona posição De segunda Ele caiu para a nona Por isso Ele acabou caindo No campeonato Ele foi para 22 pontos Então ele está Na quinta posição Com 22 pontos Na sexta posição Vem eu Eu Cleber Daniel Na sexta posição Com 22 pontos Também Só que Como o Guilherme Foi segundo colocado Na primeira bateria E eu fui quinto colocado Na segunda bateria Então ele tem uma vantagem De posição Então ele está na minha frente Em sétimo Vem o Harrington Torcinelli Com 20 pontos Em oitavo O Diego Brandão Que infelizmente Teve essa batida Mas não pode recuperar Os pontos Com 19 O Ian Pioto Com 18 pontos Também é um menino Depois vem o Claudeir X-Blade Com 14 pontos Na décima posição O Armando Chama Em décimo primeiro Com 12 pontos O Nivaldo Passanha Com 8 pontos Na décima segunda posição E o Michael Schmidt Na décima terceira posição Com 5 pontos Depois vem o Romney Matsumoto Que infelizmente Não pontuou Décimo quarto Depois vem o Paulo Lopes O Meira O Nick Joseph E o Andrei Chances Que não estiveram Nessa primeira etapa É sempre bom lembrar Que o campeonato Fórmula Z Tem descartes Você pode descartar Duas baterias São 10 baterias No total São 5 etapas Com duas baterias Cada etapa Então Se você faltou Em duas baterias Você vai descartar Aquelas umas E aqueles que não faltaram Vão descartar Aquelas baterias Que eles menos pontuaram Tá Então o campeonato Pode mudar completamente Né Após Quando a gente chegar No final Após esses descartes Vamos lá F3 Hoje o vídeo Vai ser um pouquinho Mais longo Viu gente Por causa de Todas essas categorias F3 Primeira colocação Rogério Carrion Com 39 pontos Que foi vencedor Da primeira bateria Segunda colocação Pedro Lucas Com 36 pontos Terceira colocação André Kovalain Que é nome de piloto Parente lá do Kovalain Lá o finlandês Com 33 pontos Também ganhou uma bateria Na quarta posição Silvião Silvião Henrique Com 32 pontos Que é do Roda Presa Também André Ribeiro Com 29 pontos Outro nome de piloto André Ribeiro Correu na Indy Sexta colocação Sexta colocação Clebinho Do Roda Presa Com 26 pontos Sétima colocação Fernandinho Com 24 pontos Oitava colocação Zé Adriano Também no Roda Presa 20 pontos Nóima colocação João Paulo Irvine Outro nome de piloto 16 pontos E décima colocação O Glycon Souza Com 12 pontos Os outros pilotos Não compareceram Ainda temos alguns pilotos Que vão comparecer na F3 Foram 10 pilotos Essa situação da F3 Vamos para a F4 A F4 Teve o Durval Gonzaga Na primeira colocação Com 43 pontos Ele venceu a segunda bateria O Alan Costa Com 42 pontos Um ponto Só de diferença Venceu a primeira bateria O Evandro Jean Paulo Com 38 pontos Na terceira colocação Célio Daibem Na quarta colocação Com 32 O Bruno Neckes Na quinta colocação Com 26 pontos O Rodrigo Pagando Também com 26 Na sexta Mas o Bruno Neckes Tem Uma 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 Quarta colocação Então por isso Ele fica na frente Do Rodrigo Papai tá gravando O vídeo Filha Fecha aí a porta Minha filha me atrapalhando Aqui na gravação Do vídeo Depois vem a oitava Posição Eduardo Monteiro Com 18 pontos O Kleber Zaninella Na nona posição Com 14 pontos E o Fábio Souza Na décima posição Com 8 pontos Ok? Então essa é a posição Da 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 F4 Tá? Também Filha Vamos pra F5 F5 Tem o Leonardo Maronese Na liderança Com 46 pontos Depois O Artur Fantin Com 43 pontos Os dois Venceram as baterias Aí O Matheus Simeonato Com 32 pontos Na terceira colocação O Junior Teles Na quarta colocação Com 30 pontos E o Bruno Simão Também com 30 pontos Na quinta colocação Só que o Junior Teles Tem uma 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 Quarta posição Né? A frente aí Então por isso Ele está Na frente Depois vem o Jader Gabriel Na sexta colocação Com 20 pontos O João Marcos Também com 20 pontos Na sétima colocação O João Pedro Campesi Na oitava colocação Com 16 pontos O Marcelo Faria Na nona colocação Com 14 pontos O Renato Garcia Na décima colocação Com 10 pontos O Jean Henrique Na décima primeira Colocação Com 8 pontos O João Padovan Com 3 pontos Na décima segunda E o Alexandre Santos Na décima terceira Com 1 ponto Essa é a F5 E finalmente A última A última categoria Que é a F Girls Que é a Categoria feminina Tem a Rosane Garcia Como líder Com 46 pontos Ela venceu A primeira bateria A Martiela Campesi Que venceu A segunda bateria Na segunda colocação Com 39 pontos A Caroline Yamada Com 36 pontos Na terceira colocação A Karen Morijo Com 28 pontos Na quarta colocação A Kelly Pedroso A esposa Do Rafael Pedroso Que é o organizador Do campeonato Também com 28 pontos Só que A Karen Tem uma terceira colocação E a Kelly Uma quarta Então por isso A Karen Na frente A Katiele Máximo Com 26 pontos Na sexta colocação Ana Paula Petti Com 20 pontos Na sétima colocação A Débora Zamora Com 18 pontos Na oitava colocação Se eu não me engano Era filha Do Alessandro Zamora Que faz a transmissão Se eu não me engano Na nona colocação A Rafa Rodrigues A minha sobrinha Filha do meu irmão Murilo Com 18 pontos Também A Tati Rodrigues Minha cunhada A esposa do Murilo Na décima colocação Com 8 pontos A Rafaela Hilário Se eu não me engano É a filha Do Wesley Hilário Com 2 pontos Na décima primeira colocação Daniele Martim Na décima segunda Também com 2 pontos Décima terceira colocação A Esther Riane Com 2 pontos E é isso galera A Fórmula Z Vai estar de volta Semana que vem No próximo domingo Que será dia 19 de julho Vai estar de volta Então o campeonato Vai pegar fogo Muito da hora O campeonato Vamos lá E é isso aí galera Fórmula Z Sobre a Fórmula Z É isso Agora a gente vai Para o campeonato Roda-presa De kart Que eu também participo A Copa Roda-presa de kart Ela teve a sua quarta etapa Na data de ontem Tá lá no mesmo cartódromo de agudos Onde a gente participa lá Do Fórmula Z também É... Nós tivemos essa quarta etapa Né... E... Pô... Foi um final de semana Muito legal Né... Vamos para os resultados Das corridas Aí Foi muito legal Então na... Na... Na categoria A Que é a categoria dos veteranos Nós tivemos aí o Tato Na primeira colocação Né... É... Na segunda colocação Da corrida Foi o Igor Inclusive o Igor Fez a pole position Né... Na terceira colocação O Márcio Os três foram para o pódio Depois vem o Zé Adriano Na quarta colocação Saiu do quinto lugar Né Zé Na... Na quinta colocação Veio o Betinho Que largou lá de trás Né... E ainda fez a melhor volta Da prova Quinta colocação Sexta colocação O Telmo Que tomou outra passagem Do Betinho Na última volta É... Na sétima colocação O Tim Na oitava colocação O Clebinho Xará Na nona colocação O Silvião E na décima colocação O Baratinha Esse foi o resultado Da... Corrida de ontem Né... Com esse resultado Da corrida Categoria A Ficou da seguinte forma O Betinho Continua líder Do campeonato Tato com 121 pontos 79... Então se você vê Do quarto Que é o Tato De 87 Para o Igor Na oitava Que é 79 Você tem 12 pontos Né... 12 não... 87... Você tem oito pontos De diferença Entre o quarto E o oitavo colocado Depois vem o Marcio Na nona colocação Com 69 E o décimo colocado É o Baratinho Com 66 Na zona de rebaixamento Nós temos o Ricardo Com 46 Que já não está mais Particulando do campeonato Na décima segunda O Leandro Com 32 Que ainda está no campeonato Mas não veio Nas duas últimas etapas E em último O Paulo É... Com 16 pontos Que também já não está Mais no campeonato Então essa foi a categoria A Na categoria B Que a qual eu participo Foi... Sensacional a disputa Primeira colocação Foi o Zé Antônio Ele dominou a corrida Né... Dominou totalmente a corrida Ele fez a... É... Ele fez a... Pole Position E ganhou a corrida Na segunda colocação Foi o Renatão Renatão Fez a melhor volta E foi o segundo colocado Né... Não bateu ninguém Dessa vez Renatão Foi uma corrida limpa Inclusive foi legal Que a corrida da A Teve um monte de punição De queima de largada De... De... De disputas Lá... O cara bateu no outro Teve passagem no box A B, meu Não teve ninguém punido Nada, nada, nada Corrida super limpa Muito legal Na terceira posição Fechando o pódio Foi o Marquinhos Marquinhos na terceira posição Na quarta posição O meu irmão Murilo Daniel Quarta posição Que inclusive me ultrapassou Né... Eu estava em quarto Ele me ultrapassou Na quinta posição Vem eu Colado atrás dele Cheguei colado atrás Quinta posição Cheguei em quinto Na sexta posição Na sexta posição Veio o Gabriel Na sétima posição O Zóio Na oitava posição O Eduardo Escreus Na nona posição O Sandro Pairo Gabriel E na décima posição E na décima posição O Maicon Pela terceira posição Pela terceira posição Ali junto Da categoria B Ficou da seguinte forma Zé Antônio disparou Na liderança Agora com 127 pontos O Marquinhos Agora foi para a segunda posição Com 105 O Gabriel Em terceiro Com 101 Esses três Sobem para a categoria A No ano que vem Tá... Se eles mantiverem Essas posições O Sandro Pairo Gabriel Está logo atrás dele Com 99 pontos Apenas dois pontos De diferença E o Murilo Meu irmão Em quinto lugar Com 98 Então quer dizer A diferença Entre o Marquinhos Que é o segundo Com 105 pontos E o meu irmão Murilo Com 98 São apenas De 7 pontos Então a disputa Tá aberta aí Depois vem eu Na sexta posição Também tô em sexto No Roda Presa Com 86 pontos Eu tava empatado Com o Zóio A gente desempatou Dessa vez Zóio em sétimo Com 81 O Renatão Vem subindo Agora tá com 80 pontos Na oitava posição O Haroldo Infelizmente caiu Pela quebra dele Com 68 pontos Na nona posição Depois vem o Léo Com 34 Que não participou Dessa etapa O Everton Também com 31 Que também não participou O Matu Com 30 Também não veio Nessa etapa O Eduardo Escreus Com 28 pontos Que subiu mais um pouco Aí o Eduardo Escreus Tá alcançando o Matu E o Michael Estreante Com 13 pontos Né Então essa foi A nossa etapa Do Roda Presa Foi muito legal Né Muito da hora Essa etapa E a próxima etapa Do Roda Presa Será lá No Cartão de Agudos Na Traçada Estoril No dia 16 de agosto No domingo Né E a gente vai estar lá Correndo novamente Tentando ir um pouquinho Mais pra frente Beleza Galera É isso aí Valeu Obrigado mais uma vez E tamo junto Semana que vem Não sei se eu vou conseguir Gravar vídeo No domingo Porque Vou estar correndo No Fórmula Z Mas se eu não conseguir A gente grava Na semana seguinte Beleza Um abraço galera Obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau